Bom dia, bom dia pessoal Mais os pernambucanos Diretamente aqui de Itaíba Pernambuco Pra mostrar pra vocês aí um pouco Do movimento aqui do dia de hoje Essa linda manhã aí De sabadão aqui No centro de Itaíba Aqui é a rua Santa Cruz Ali já tem um caminhão Uma de 20 de melancia Vou lá perguntar o preço da melancia A vocês que estão aí arredores Que vim visitar aqui A feira de Itaíba Tá sempre Tá comprando aí meus vídeos Vai vendo que tem preço bom e barato pra comprar Então vamos lá, gostando do vídeo comenta Se inscreve, dá o joinha Dá o like Se inscreve no canal Aperta aí para todos O sininho de notificação Pra estar sempre acompanhando aí Os vídeos do Mais Pernambucanos É desse jeito pessoal Que a gente hoje está aqui Itaíba, Pernambuco Um forte abraço aí para os itaibenses aí Que estão me acompanhando Mais Pernambucanos aqui Diretamente de Itaíba, tá pessoal Que é assim ó É às sete horas e alguns minutos E o movimento está devagar É assim mesmo Aqui ó Ali é o início da feira No final da rua Aqui tem melancia De qualidade Bom dia senhor Olha a melancia vermelhinha Coisa boa O patrão bonito Tá com essas melancinhas grandes aqui É grandona né Essa lá aqui ó É boa Tem as melancinhas Tem a média Tem a melancinha Essa grandona aqui Tá dez reais Oito é essa outra É Dez, oito E essa aqui está de quanto Quatro Quatro reais E cinco E cinco Pronto Então aqui Vem aqui conferir na esquina aqui Da rua Santa Cruz aqui Meu irmão Próxima Paulinha Que tem melancia de todo preço Tem o patrão O patrão aqui é foragido Da FBI Da Federal Da Federal E aqui tem mais ó Para quem quiser Que falar uma carrada Trancada aí ó Fala com o homem O homem é foragido Não pode falar Pô Eu vou de mochar o homem Ele deu risada agora Nem é foragido não rapaz Vai rapaz Qual é o teu nome? Adeir Como é que você está Tá bom mesmo? Tá bom Sempre faz na feira Aqui de Itaíba Direto Então você não vem de sartada Vem sempre toda feira Toda feira Trazendo É lá de Inajá é? É Inajá e Pernambuco E se o cara quiser Uma carrada fechada Você vem também? Traz também Já tem lá de roça Copada né? É Pô Tá certo Nossa amiga aí E bom amigo Então Vocês aqui de Itaíba e região Já sabem Que tem melancia barata aqui Aqui é o pontinho dele Precisa né? É Falta o vídeo aí Esse daqui é o seu auxiliar né? Esse aí é o chupador É o chupadorzinho é? É Ele é foragido é? É batido punhido É batido punhido É Por isso que está magro Tá magro Tá magro Olha Vocês estão vendo aqui Onde quer que ele se localize aqui Para vender as melancias deles Não vou passar contato não Mas Vem aqui Até ele Converse com ele Que ó Coisa boa assim ó Ô menino Agora eu vou chupar diretamente aqui Da feira livre de Itaíba Aquela melancia Que vem diretamente lá do Inajá Pernambuco Menino Deixa eu virar aqui ó A câmera para o meu lado Aqui é desse jeito Já vou dizer logo Essa bicha é doçadora né? Né Leite? É mano Aqui é assim ó Eu e mais sapenabucano Juntamente com o dele aqui ó Deixa eu fazer aquela melancia Pessoal de Itaíba Pessoal de Itaíba Me põe assim pro vizinho Não deixe de comprar aqui não Que pelo que eu vi agora Eu quero ver a minha barriga feia ó Vai me dar uma talhada Eu não pedi não É bem macho mesmo Não Leite? É Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Olha Essa é doçadora Igual mel meu filho Tá? Essa é filé minha viu? Filé Arroça está boa Arroça A melancia ela tem o tempo dela De dar boa Assim o meio aguado Ou como que é? Não Só é por o produto que você Bota na melancia Tem que botar outro bom Ou para o cacador Você tem que botar outro Praquear aqui Pra superpar A de pichu ela não dá não A de pichu ela não dá não Não Aí não tem o que Bota a melancia naquilo de pé Não Ah Olha qual De oito De dez Cinco De quatro Atento Olha com barulho Não deixe de comprar não Vem Vermelho e doce É aqui Eu estou filmando Para dizer a verdade Venha pra cá patrão Eu passo a melancia Para tirar a ressaca Você que tomou cachaça ontem Sexta-feira Quem está em casa aí Mami Passando mal O remédio está aqui É bom demais meu povo Venha para cá Para a feira Dito aí Para vocês De muito simplesinho Não deixe de vir aqui Fazer suas compras Passei com a sua sacolinha cheia E movimentar a economia local Que Itaiba precisa E nós também Galera de gente boa Coração alegre e animado É aqui meu patrão Diretamente De Itaiba Para toda a região Vocês estão em São Paulo Que estão no Rio de Janeiro Pará Piau e Maranhão Ceará Paraíba Sergipe Aquele Fortabrace Alagoas também É Lá vende Lá é o lugar da Manaceta O Momão A Olí Estão de Nagar De Nagar É É Mesmo assim É Que ser pequenininho Que aparecer Está de Nagar Todinha É É Aparece de Chice Aparece de Chice Tem um monstro que é preto Não é? É Meia azul Meia azul Ela é do Ela é do irmão Ela é do irmão Ela é do irmão É do irmão É do irmão É do irmão Béu 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 Uma do primeiro Do prefeito De Nagar Ele é que tira A Manaceta A Manaceta O nome dele é Béu É Béu Béu A empresa lá É A empresa de melão De cerato E tudo lá Mas já vem É um lugar assim É Graças É É Béu 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 E é que o pai Menacinho Que é bichão É doce igual mel Tira aquela ressaca Patrão É desse jeito Um movimento de treba Não para Aí ó Vou até torando Ô tolona bonita Ô papai Ó a cigana chegando aqui agora Participando da festa Né cigana É Bom dia mulher Bom dia Qual é teu nome Maria Aparecida Maria Aparecida Há muito tempo Aqui na região Né É Eu era molecota Você estava por aqui Você lembra até do meu pai Né Léo Você não é louro Busqueiro De tudo De tudo É Cadê Marco Tá por onde Tá lá Tá lá Eu vou ter um dia Põe lá em cima Na cobre lá Vocês vão lá Né Pra gente palestra Né Eu vou Eu vou dar umas voltinhas Mas tá de solívio Eu lhe dou o negócio Viu Meu primo Aí a cortina Que azita Aí Né Manda um alô Pra galera Aí Bota pegar Vai bota torando Ó aqui pessoal Oxa Que negócio é isso Chegando aqui Na banca Qual é teu nome Geraldo Geraldo aqui Geraldo Vem cá cheio Já foi embora Como é que você tá Vem cá cheio Você já tomou uma dose hoje já Não Já parei Pode ir Tu parou De beber no copo Né Bebe no litro agora Geraldo né Eita Geraldo Vai cair Mas Sempre só rir Deu Chamar aqui Até Geraldo Trazendo diretamente Da sua região É de compra Para o patrão Ou você tem na sua roça É de compra Mas coisa boa De canindé É coisa boa E cinco quanto é o preço E boa Tem prezão para abaixar É mesmo patrão Oh que coisa boa É boa de nada É bom quando abaixar Né Geraldo Mas isso aí pessoal Cinco reais aqui Olha branquinha Igual coco Né Geraldo É verdade Olha a boca Ela descasca Facinho né É mesmo Tu quer provar para o povo Tu prova para o povo Pega um palha assim aí Para tudo se achar na unha Moleque Eita Geraldo Mas menino Olha Ô Geraldo É na unha mesmo Geraldo É na unha Mas Geraldo E as mulheres Tem aquelas unhas fortinhas Grande Daí de primeira Né É É boa mesmo Bota aqueles espetos É para descascar Aqui a bagagem De Geraldo Não tem problema É É nem boa Mas a bagagem É boa demais Eita Bora Bora Bota essa E aí Como é que está Essa na correria Né Hoje está na correria Vamos que vamos Vamos na luta Vamos na luta E aí É comando cigarrinho E trabalhando É desse jeito Ô Geraldo E você Traz Traz É Pelo que eu torno aqui São três tipos É iame O que? Cará E o que mais? Iame, o cará E a batalha doce A gente está vendo a conta Aqui a batalha Três reais Três reais Tá bom o preço Né E o iame é dez Agora esse aqui é o iame Né Dez reais Dez reais o quilo do iame Pessoal é Ô Geraldo Agora o cará Qual a diferença Do cará pro iame Muito pouca E pro pessoal conhecer Qual a diferença Você tem que dizer Pro pessoal O iame é o iame Vem cá Pega o iame e pega o cará Para nós saber qual a diferença Fazendo esse farru Para o seu amigo rei Você arromba agora Aqui pessoal O Geraldo aqui Vai explicar para vocês A diferença Né Do iame e do cará É o cará Isso aqui O iame é isso Aí tipo Só tem o cará na banca E o vendedor Vamos supor Que diz que é o iame Mas não é Como é que ele vai descobrir O comprador Que não é o iame Ele está mentindo Mas tem aqui Cabeludo Não é o cará O cará tem cabeludo E o iame não é não É liso Então se chegar na banca E tiver cabelo É o cará E se não tiver É o iame Ô moleque Mas estão dadas Para todo mundo Caraca mamãe É isso aí pessoal Muito obrigado pela atenção Fica com Deus meu irmão Tchau amor Bom trabalho Tem que arrumar Que tem uma grande Postilha Para descargar Macaxeira de gelada Macaxeira de gelada Só filé Só filé É papé Que passa a fala né Na panela Irapapa Eita Obrigado Coisa boa Eita meu pessoal Diretamente aqui Nessa linda manhã De sabadão Aqui na feira livre De Itaíba Pernambuco Você aqui Participando da feira livre Todos os sábados Não é patrão Qual o teu nome é Eita Nosso amigo Vem lá diretamente Dos cortes Vem lá da Laguinha Não tem não Do Tenoro Trouxe o milhuzinho Até quantas pigas de milhinho Dois Dois reais Dois reais Dois reais O milhinho foi tirado De manhã cedo Ontem de tarde Ontem de tarde Então está fresquinho Fresquinho né Igual o meu né patrão Dois reais Dois reais A bicha é grande Que café Boa Tá É do Dois reais Dois reais o preço Barato É Para balançar as urelhas Não é patrão Olha aí Vamos aqui Vamos comprar Umas pigazinhas Para balançar as urelhas Que o que é bom Tem que ser vendido ligeiro Né Jorge 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 Uma carrada foi É da tua roça é Não Dá uma revizinha lá É perto de patinho É terra boa Terra da água É Olha tem mais aqui Tem uma coisa boa É É Dois reais a banana Jorge Está quanto? Cento e seis Seis e sete Seis e sete Essa é a de doente É Coitacelo E a melancia Aí o pessoal Divulha com o dedo Obrigado Você divulga com o dedo Também Com o dedo assim Passar mais aí É com o dedo Nada Nada Oi Jorge Obrigado pela atenção Vindo hein Até a próxima Depois a gente tomar um café E filmar para nós Divulgar a banca Eita Jorge Vai Você está sendo amostoso Ah Passinho aqui Na feira de Itaíba Aqui pessoal Se encontra Frango Diretamente aqui Na banca dos vinhos de Severino É a Nora né É Bom dia mulher Bom dia Você está todo sabadão aqui né É todo sábado Marcando presença E o quilo do frango Está saindo a quanto agora Está três Três reais o quilo Olha o tamanho do frangão Licença aqui Vou pegar no bichão Oh coisa boa Ei meu povo Um frangão desse aqui Estava com uma semana Mas como eu sou bom de carne Eu não como nenhuma sentada ou dura Eita mulher Pois está certo Aí você vem Tanto ele inteiro Como no quilo também Normal né A gente vai o quilo aqui Pessoal viu Seu nome é Andresa Andresa aqui pessoal Pode vir Que ela está aqui Sorrido de teleco Para ver todos vocês Aqui na banca de Itaíba Na banca Na feira de rua Ludipastorinha Aqui marcando presença Não é Ludipastorinha Forte abraço aí Para os meninos dela Lá em São Paulo Lá em São Paulo É Talbaté Barueri Barueri aí Os meninos aí Ludipastorinha Forte abraço Barueri em São Paulo Sempre nas comprinhas O pessoal sempre Com a sacolinha Coisa boa Quer dizer que a coisa Está fluindo Dia de feira Eu tenho que levar A sacolinha Para casa Aqui é para Fazer o valimento Bom dia patrão Marcando presença Aqui na feira livre De Itaíba Está sempre Todas as feiras Aqui Para Morrametar a economia E levar o alimento Para casa Você é nascido Aqui em Itaíba Mesmo? Sim Já andou No meio do mundo Só no sul da lagoa Ah o sul da lagoa Lá tem muita Barba Timão É Tem Mas quem é Barba Timão E é Puxa é boa Não é? E Barba Timão Serve para muita coisa Não é? Arma isso É um bocado de mavela Muito obrigado Patrão É aqui assim Olha o Luca Aí Coisa boa Obrigado Zé Passinho Está coisando Bom dia patrão Bom dia Quatro reais o quilo Da macaxeira Dá quatro Então vem para a feira E a Batata doce Quatro Quatro também A batata doce Pessoal Boa e grande E filé Descasca no dedo Também essa bicha Descasca Vai Cadê Vamos ver aí A morte é para o povo Que o povo quer ver Coisa bonita Descasca A inteira Vem uma casca Essa é boa Quando ela sorte assim É boa Olha quem está ali Olha Olha quem está ali Olha Chega Quem está ali Olha É Coisinha ali Cabelo seco Vem cá cabelo seco Como é que tu está Está gostando da feira Bom dia Bom dia Aqui é o Erasmo Não é? É Erasmo cabelo seco Cabelo seco Erasmo O que é que está achando da feira Está bom mesmo o movimento É Eita Erasmo cabelo seco Valeu Obrigado Vai embora Zezé Não é Zezé não Bom dia Oi Bom dia Estou bom Estou bom Estou no nome Santana Santana É Bom dia Santana Estava aqui na feira livre de Itaíba Marcando presença Eita Santana aqui é bem sorridente A lenga animada Ô Santana Oi Já gastou muito dinheiro Foi Já E já está indo embora Você conhece Santana Ô Santana Não estou esquecido do café não Qualquer dia eu vou lá Tomar outro café Né mulher E você Qual é o seu nome É Socorrinha Socorrinha aqui Marcando presença Vai Santana Tua mãe né É Mas a mamãe dela aí Vai para São Paulo Vai para São Paulo Eita Santana Obrigado Santana minha filha Vai lá Agora aqui ó Banco do Cardoso Aqui a gente não pode deixar de filmar Então estamos aqui direto Aqui Cardosão aí ó Vamos que vamos Cardoso palmeirense É nóis Palmeira como é que está o Palmeira aí Cardoso Palmeira está bem Palmeira vem de duas pontos sérios Palmeira está perdendo para ninguém não É só Palmeira Só Vivo Só Vivo Eita Cardoso aí que vai mais dar né E o preço Dá o mesmo preço aí né Dá R$ 1.000 É R$ 1.000 É R$ 1.000 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 O doce O doce é R$ 1.000 Ó pessoal o doce é R$ 1.000 Diretamente aqui da Bola do Cardoso Ele mesmo quem faz tá Não é comprado não R$ 1.000 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 R$ 2.000 R$ 1.000 R$ 1.000 é o ponto mais branco da massa aberta e é? e por que você não pega do preto? porque você pega do preto não tem não é? tem que pegar dentro você conta um seco lá em cozinhar 170 um ver também? é tá gostoso tá gostoso eu que tô eu que tô queijo e queijo é 3 aqui é desse jeito pessoal pode vir viu eita o doce tá aprovado vocês todos não contam aqui o Cardoso pode vir aqui na banca do Cardoso preço e qualidade é aqui vem até a banca dele e negociar com ele tem um creio de manteiga tem as barrinhas de doce doce duro e doce mole vem para cá e experimente patrão que está feliz você que está aí triste vem com um docinho balançar as joelhas e você acaba todo o estresse viu olha pega isso aí aqui ele está indo para Pernambuco quem tem que se emprestar não importa basta sair para Lira isso aqui olha quem está aqui Lira faz nós Lira e aí quando vai a gente passear ele já está em Recife Lira já? ele está morando em Recife agora está mais que Portugal não pode falar com ele agora está perto não está atrasado ei ei está um cavalo de futuro não está? ele já veio para Recife Lira Recife, Pernambuco, terra boa é ele está indo para Pernambuco não é só em Recife mas sua senhora antigamente você comprava por quanto? um pacote desse? antigamente eu comprava um pacote de papel desse por R$5,50 agora é R$17,00 é ah porra R$16, R$17,00 é um quilo é um quilo e aí meninas aquilo era R$5,50 R$6,00 hoje eu fui da epidemia para cá R$17,00 eu fiz aumentou muito não é? qual é o nome da sua embalagem aí? é papel de embrulho é o papel conhecido antigamente papel de 100 anos atrás quase não tem mais é muito difícil deixou algumas fábricas depois isso aumentou muito é o papel de embrulho porque eu quero dar uma boa boa nessa iniciada qual dia patrão? divulga aí a tarrafa divulga olha olha para quanto a tarrafa dessas? R$1,70 olha pegar peixe pra ira olha vem para cá valeu patrão é quanto a tarrafa desse rio? R$1,70 que maia é? maia quase é isso ai meu povo meu povo aqui da região de Itaiba aquele porta abraço um beijo para todos aqui com o Maís Pernambucano e Nica aqui diretamente de Itaíba a gente vai finalizar esse vídeo e de hoje a outro a gente faz mais outro para não esquecer as nossas origens as nossas culturas e a nossa diversidade domingo você não foi de carnaval mas o carnaval hoje vai ter alguma coisa de noite ai? não sei não eu não sei vim da rua aquele forte abraço a todos vocês todos fiquem com Deus e tchau meu povo dá o like, se inscreve e comenta você que queira dar aquele valeu pode não ter... deixar a vergonha de lado arraste para a esquerda aperta no valeu de dois, de três, de cinco e de cinquenta abra seu coração e acabe ajudando aqui o canal do Maís Pernambucano que o dinheiro sempre é bom na conta é o nosso meu colega Nildo de São Paulo que é de canapim ele já me deu um valeu muito obrigado Nildo meu patrão que Deus lhe abençoe ele dê muito mais do que isso, tá? dá um forte abraço para Nildo a ele Nildo é? Nildo é lá de canapim é ele me deu um valeu é o Nildão de canapim um abraço para Nildo de canapim é o Nildão, é o Nildão é o Nildão é o Nildão é o Nildão ele me deu um valeu um valor na fila na fila é quarta fila é então vocês façam igual Nildão ele mora em São Paulo dele em São Paulo faça igual Nildo aí dá aquele valeu e um abraço aí para todos vocês, tá? e mais tarde se eu não estiver muito na correria eu vou fumar ali um um escurrado do gado do povo aí para ver para você ver como é que tira leite aqui na região nordeste porque hoje em dia o pessoal hoje em dia está tudo na ordem agora, né? então na mão agora está pouco, né? é pouco escurrar que tira na mão a maioria é tudo na ordem agora então forte abraço fica todos com Deus patrão hehehe dá um joinha aí rapaz você que está aí com a barrigona não esquece que não rapaz dá um joinha, né? joinha joinha que é para animais oi oi bom dia mulher é uma feira livre de Itaíba bom dia rapaz ficou de vender mesmo é, ela vendia banana, né? é, ela vendia banana para o... na feira nem pediria eu farei aí não colocou mais não ela está só vendo os movimentos está só ajudando os amigos agora é mesmo, é mesmo a senhora é seu marido em casa mesmo, né? é, eu tenho um milhão nasceu por lá ainda ainda tem? é tem um milhão de sorteio ainda, é? sua filha mora em Garandia aqui, né? meu filho também está morando em Garandia tá e a menina lá que é casada com o menino de Fiorendia ela mora aqui, tem casa aqui de Garandia é pois é, meu pessoal é o menino que trabalha mais o cunhado na vidaçaria trabalha os dois dois e o outro mora lá em... tem um em São Paulo, não tem? tem um que mora em São Paulo, é o Leandro Leandro que assistiu é, olha Leandro no finalzinho do vídeo ele é Leandro que a mulher dele é negra é você chama Leandro Leandro é o outro, mora aí é o outro, é Leandro, né? é, Leandro olha Leandro aqui, olha ele é o São Paulo de Sorocaba Sorocaba no finalzinho do vídeo eu já ia encerrando, aí a sua mãe apareceu aqui na van, ué e vai marcando presença e um forte abraço aí para você Leandro, meu patrão e aí Leandro, Deus abençoe, meu filho você e sua esposa na Axilânia Axilânia, é vai estar com saudade de você e meus lindos é, e no final do ano de repente ele vem de novo, né? vem de novo, se Deus quiser você não vinha de novo? eu vim, eu vim, ele comprou doce saído lá na... vem outro, é bom vim a cada dois anos, um ano a gente comprou doce saído, meu filho e os tempos passam tão ligeiro, né? passa de jeito, meu filho mas é assim mesmo ele é meu cliente, ele comprou doce saído lá em meio o filho dela é eleandro gente boa, meu moleque ah, ele é eleandro o doce saído é gente boa só dois, eu conheço, se você quer um solteiro se eu conhecer, não sei quem é não eu tenho quatro filhos, um homem e duas mulheres, seis seis, seis o mais novo já vai fazer já vinte anos, Cassura olha, está vendo, vinte anos eu já tenho neta com dezenove anos olha, está vendo olha a qualidade do filho o bom da vida é isso, né? Deus abençoe, viu Deus abençoe aí, para finalizar o vídeo agora marcando presença aqui o teu nome é? Marinalva Marinalva muito obrigado por estar participando aí dos meus vídeos e os seus filhos também sempre marcando presença as suas meninas tudo aí, vinha de Garanho só ficou um que não veio Alexandre, ele mora também lá em Garanho o seu gerro também sempre marcando presença e acompanhando meus vídeos forte abraço aí para todos vocês fica todos com Deus só dá para assistir lá os vídeos é, os meninos lá está bom, obrigado nada, tchau tchau e aqui é um pouco do movimento aqui do pessoal da feira livre hoje tem até jaca aqui, olha quem trouxe foi o irmão de coisinha ali tem uma jaca cortada ali, olha olha até jaca cortada tem nela, nela Nico é isso aí pessoal, agora vou encerrar tchau